A Amandinha, campeã do Big Brother Brasil, foi provocada pelo Fred Nicasio porque ele, quando foi eliminado, disse que não entendia o porquê que a Amanda era a favorita para ganhar o programa. Ele disse lá no programa da Ana Maria Braga, ela veio de uma fanfic de um casal que nunca existiu e ela riu, ela sabe que nunca existiu. Então ele desmereceu o fato da Amanda ser a favorita, do fato da Amanda ser a pessoa que poderia ganhar o programa. Ele simplesmente não aceitou isso e disse que não tinha motivos pelo qual a Amanda ganhar o programa, porque ela não teria jogado e tudo mais. E aí mostraram esses trechos todos lá no programa Mais Você para a própria Amanda. Ela assistiu o Fred Nicasio falando isso. E aí ela teve a oportunidade de respondê-lo ao vivo, só que ela respondeu com muita classe. E véi, eu aprendi uma coisa, você quer quebrar a perna de alguém? Não responda com agressividade, responda com calma, com classe. Que aí aquela pessoa perde todos os argumentos. E a Amanda disse, Olha, acho que qualquer coisa que ele diz quer dizer mais sobre ele do que sobre mim. Eu tenho uma impressão ótima sobre o Fred. Acho que ele preenche lugares. E eu joguei, talvez ele não tenha visto, porque estava em outro quarto, mas articulei até mesmo para colocar ele no paredão. Então assim, a Amanda aqui, ela rebate o Fred Nicasio, dizendo, essa agressividade dele diz mais sobre ele do que sobre mim, né? Então véi, vocês viram. E depois, meus amigos, a Amanda simplesmente diz, quebrando o argumento do Fred Nicasio, que jogou sim. Que inclusive articulou para colocar ele no paredão. Então assim, opa Fred, como que eu não joguei, sendo que eu fui responsável por você sair da casa? Enfim pessoal, então foi muito legal essa forma como a Amanda respondeu o Fred Nicasio, porque de qualquer modo, por mais que eu ache sim que a Amanda deveria ter aparecido mais no jogo para merecer o prêmio, por mais que ela mereceu o prêmio, porque ela angariou uma torcida gigantesca. Então é isso que a pessoa tem que fazer para merecer o prêmio. Mas eu acho que ela deveria ter aparecido um pouquinho mais no jogo. Acho que ela deveria ter se imposto um pouco mais. Mas de qualquer forma, essa é a minha opinião. Por quê? Ela ganhou o programa. Então ela pode dizer assim, eu fiz tudo na medida certa, porque eu fui campeã. E quem fala qualquer coisa o contrário, não entende de Big Brother Brasil. Porque se o intuito é você entrar lá e ser campeã do programa, então a Amanda fez tudo certo, né? Enfim pessoal, mas de qualquer forma, por mais que você goste ou não goste da Amanda, você tem que assumir que esse argumento dela contra o Fred Nicasio foi maravilhoso, foi demais. Por quê? Ela quebrou as pernas ali, velho. Ela simplesmente respondeu com elegância. E foi muito disso também que fez a Amanda vencer o Big Brother Brasil. Ela nunca desmerecer ninguém. Ela sempre ser educada. Ela sempre se colocar em um lugar de empatia. Por mais que a pessoa criticasse ela, ela vai lá e vê o lado positivo daquela pessoa. Então isso, por muito disso, que a Amanda conseguiu angariar uma torcida gigantesca e ganhar o programa. Então assim, não tem como não dizer que a Amanda, ah, ela não mereceu, ela mereceu, ela não mereceu, no caso ela não mereceu ganhar o Big Brother Brasil. Não. Sim, ela mereceu porque ela angariou a torcida, ela fez com que as pessoas votassem nela, ela foi educada, ela foi empática e foi isso que conquistou o público no final das contas. Bom pessoal, por enquanto é só. Vão me dizendo suas opiniões. Até uma próxima e tchau! Tchau!